galera cj droid aqui na área e hoje eu vou fazer um unboxing de um produto que eu comprei no mercado livre e eu nunca tive um nunca nunca tive um e sempre tive vontade de ter só que o que que acontece ao invés de eu ir lá e comprar o já um top de linha porque é uma coisa que eu não uso com muita frequência quer dizer eu não sou muito adepto a usar mas eu achei interessante então eu comprei um mais barato que é que estava com preço bem conta para fazer um teste aí sim se for uma coisa realmente funcional aí eu vou comprar um melhorzinho certo vou rasgar aqui embalagem eu risquei porque não mostra no endereço né vamos abrir essa embalagem é um smartwatch caixinha bacana eu achei interessante porque vamos ver com bateria eu achei interessante porque ele tem suporte para usar chip e cartão de memória eu achei isso bem interessante vamos ver mais o que que vem na caixa manual e o carregador certo cabo usb micro usb normal manual todo em chinês não vou ler carregadorzinho e bonitinho certo certo para ver peça ou seja bem bonitinho os carregador aqui beleza vamos ver aqui e vamos ver aqui o que é clas etiqueta é até bonito agora eu vou descobrir como é que abre ele aqui aí eu tenho uma um gancho aqui Abre Temos a bateria Bateria O slot para SIM card Ele aceita Chip, certo? Slot para o SIM card E um slot com cartão de memória Eu vou pegar um cartão de memória Vou colocar nele, chip eu não vou colocar não Com o cartão de memória Eu estou achando que ele veio Eu estou achando que ele veio sem bateria Então galera Eu liguei ele aqui Para ver um pouco das configurações dele, certo? Ele tem uma câmera Por incrível que pareça A câmera dele é melhor que a câmera Do meu tablet da DL Vou bater uma foda aqui Olha só Ele tem Meu amigo Vamos lá Para as configurações Olha, tem uma Está vendo? Peguei uma foto minha aqui A bateria está fraca Está praticamente sem bateria É... Eu vou... Eu vou fazer mais testes E depois eu trago um review Eu achei ele interessante O acabamento dele é todo em plástico Para mim é ótimo Porque eu tenho alergia a metal Por isso que eu falo Que eu quase não uso É... Relógio Eu parei que era uma coisa Que eu quase não usava Mas depois eu vou fazer um... Um... Review Dele, certo? Completo Porque ele é barato E eu acho que Pelo que me prometeram Eu acho que seria uma boa compra Para quem Não tem um smartwatch Para quem não Não É... Para quem Ainda não tem um smartwatch Mas tem vontade de ter um Eu acho que seria uma boa Certo? Então galera Inscreve no canal Dá o like aí Certo? Compartilha aí Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E... Tchau!